Salve, galera da família Top no Gás! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, galera, ele tem um direcionamento ao governo do estado do Paraná, Ratinho Júnior, o filho do famoso apresentador Ratinho. Particularmente, eu tenho muita admiração pelo pai. Não conheço o filho, mas sei a história do pai, de como começou, quando era repórter do cadeia, e foi indo galgando, galgando, e está onde está. Merecidamente pelo trabalho que ele fez e pela dedicação que ele tem. O filho dele, Ratinho Júnior, está como governador do estado e agora está se candidatando à reeleição. E aí, esse vídeo é para você, Ratinho Júnior. Nesse post aqui, do Instagram, você colocou que você é pé vermelho, que é as pessoas conhecidas aqui pela nossa região, justamente pela cor da terra nossa aqui, que é uma terra roxa. Então, existem muitos linguajares aqui, que é o pé vermelho. Se você colocar uma havaiana branquinha nos pés, fica lá a marca do seu pé vermelho. Então, isso existe aqui. E sei a necessidade do povo. Será que você sabe mesmo, meu amigo? Então, eu vou dizer uma necessidade que é urgente, primordial, e isso pode impactar até a sua reeleição. Meu amigo, você sabe da ação federal que teve em cima do ICMS e dos combustíveis. E nós precisamos agora de uma ação sua, estadual, para baixar o ICMS ou zerar o ICMS do gás natural que ficou esquecido. Aliás, está esquecido todo o desenvolvimento de gás natural aqui no norte do Paraná, que há muitos anos não tem um desenvolvimento, e muitas indústrias saíram daqui por não ter uma matriz energética mais barata. Está precisando em Maringá, está precisando em Cascavel, e está precisando em Foz do Iguaçu, que é referência mundial às cataratas do Iguaçu. Então, Ratinho Júnior, fica o recado para você, já que você tem e conhece a necessidade, meu amigo. Eu não estou falando em tom de deboche, mas eu estou falando de um eleitor que gerou o voto para você no primeiro turno, para que você agora, no segundo turno, tenha o meu voto, e de milhares de motoristas de aplicativos no Paraná, e de milhares de taxistas, e de milhares de pais de família que precisam economizar no combustível, e de milhares de transportadores, você, por gentileza, olhe o GNV com mais carinho, e busque uma redução do imposto para o gás natural. Você vai ajudar muitas famílias. Isso, sim, é saber a necessidade do povo. Ok, Ratinho Júnior? Fica dado o recado, meu amigo. Tá? Reeleição está aí. Meu voto, e de muitos, vai depender da sua ação com relação ao gás natural. Porque nós não estamos precisando do gás natural apenas para a gente se promover, não. A gente precisa para as famílias economizarem, para circular mais dinheiro no comércio, para ter desenvolvimento. Tá? Muitos políticos não usam carro a gás, mas nós, trabalhadores, usamos. Tá bom, Ratinho Júnior? Conto com a sua compreensão, meu amigo. Isso vai mudar a história do Paraná, e com certeza vai te ajudar na reeleição. Ok? Pode contar comigo, se o senhor resolver tomar essa atitude no Paraná. Conto com você, meu amigo. Tá bom? É isso aí, galera. Deixa seus comentários aqui se vocês concordam que o Ratinho Júnior tem que baixar o GNV, baixar o ICMS aqui no Paraná. Tamo junto. aqui no Paraná developers. Tivinha vontade. Tivinha vontade. Mas eugging